Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa obra maravilhosa que o Senhor começou e vai completar até o dia de Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, mesmo aqueles que parecem tão escuros. O Senhor está bem perto de nós, não precisamos mentir, diante dos Teus olhos tudo se revela, e o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. Eu me lembro uma manhã, estava tão difícil viver aquele dia, estava passando momentos muito, muito dolorosos, tantas áreas da minha vida, parecia que estava tudo sendo quebrado. Não sei se alguém pode se identificar com um dia desses. E o Gustavo, meu esposo, se levantou para orar cedo, e eu disse para ele, amor, eu não quero levantar, e se alguém me ligar, eu não quero atender. Passou um tempo, ele voltou para se arrumar, para sair, e disse, olha, a pastora Ludmilla ligou para você. E eu pensei ali na cama, poxa, por que eu me atendi? Porque naquele tempo o Senhor começou a me aproximar, e volta e meia, a Ludmilla ligava com uma palavra de Deus para mim. Depois de um tempo, ela me contou o segredo. Ela sempre falava o que ela precisava ouvir naquele dia. E ela me encorajava, e ela me enchia de fé e de esperança. E mesmo sem falar com ela no telefone, ali na cama, chorando na presença do Senhor, eu comecei a ouvir a voz dela. O Espírito Santo começou a falar nos meus ouvidos, pelas palavras que ela costumava me dizer. E o quarto tão escuro, tantas lágrimas, de repente, uma luz entrou naquele quarto. Eu vi aquele pacho de luz entrando, e de repente eu tive um ímpeto e sentei na cama. Eu tive vontade de me levantar. Eu tive vontade de viver. E logo eu estendi a mão e peguei um caderninho. E eu compus uma canção de uma sequência. A tua luz acendeu meu coração E eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, tua fidelidade e graça E eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, tua fidelidade e graça E eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, tua fidelidade e graça E eu pude ver em meio à escuridão E toda vez que eu chorar E eu passei em meio à escuridão E o Senhor pude ver em meio à escuridão E eu pude ver em meio à escuridão Vencido de ti Irei contigo Onde quer que fores Meu Senhor Não deixo a casa O que eu me abençoar O que eu me abençoar E toda vez que eu soar O que eu me abençoar 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 Venha a mim Rependo de ti Vencido de ti Com as suas mãos e agora o Senhor Toda a glória Toda a vitória Eu sei Deve-se a ti Toda a honra Todo o amor Entrago a ti Porque sem ti Não estaria em mim Tu és tudo em nós, Senhor Toda a honra Toda a honra Toda a vitória Eu sei Eu venço a ti Toda a honra 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 Toda a vitória Eu sei que entendi Toda a honra 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 E hoje eu te digo Não desista Não pare de crer A esperança ainda vive Não pare de lutar Não pare de adorar Não pare Não pare Eu vou prosseguir Cheguei até aqui E não vou desistir Eu viverei E cumprirei Os propósitos de Deus Pra mim Eu viverei E cumprirei Os propósitos de Deus Pra mim Você pode dizer isso Vou prosseguir Cheguei até aqui E não vou desistir E não vou desistir